Fala galera, beleza? Bora lá para mais um review para o nosso canal E o review de hoje vai ser... Opa, morre não, vai ser... Eu tenho um probleminha O nosso canal e o review de hoje é o da Seijoy Profissional Hair Clipper and Trimmer Máquina de cortar cabelo e de acabamento, tudo junto A Seijoy, esse modelinho aqui é o Hunter Modelo caçador na marca Interessante, vamos dar uma olhada aqui na caixa Vamos ver as primeiras informações sobre essa máquina Essa máquina possui uma bateria de 800 mAh Uma lâmina de cerâmica de fábrica Tempo de carregamento de 2 horas Não fala quanto tempo a máquina trabalha Uma bateria de 5V e 4W de potência Uma máquina sem fio Possui dois modos de velocidade LED indicador de bateria E é uma máquina sem fio Então sem mais longas, bora lá para o nosso unboxing E vamos ver o que acompanha essa belezinha aqui Será que a máquina veio? Tá muito leve, mano Ó, logo de cara já vi uma lâmina extra aqui Ponto positivo Manual de instruções Que sinceramente eu nunca... Olha, cara, isso aqui para mim não serve para nada Nunca utilizo Veio um pente Pente bom, tá? Pente ok, não é da melhor qualidade possível Mas eu gosto desse pente fininho para fazer sobrancelha Eu acho muito bacana A máquina acompanhou quatro pentes Veio pente de 6mm 3mm, 3mm, que é o pente número 1 12mm e 9mm Ou seja, numeração aí da 1 a 4 Cabo USB para fazer o carregamento Padrão tipo C Algo muito positivo Gosto muito de carregador padrão Pincelzinho de limpeza Sinceramente eu ainda não sei Porque as máquinas mandam pincel de limpeza, tá? Economizo dinheiro no pincel de limpeza E manda outra coisa de brinde para a gente Que isso aqui não serve para nada Não utilizo Óleo lubrificante Uma quantidade pequena de óleo lubrificante Mas dá para utilizar aí por um mês E uma lâmina de reposição Que já veio de brinde Lâmina removível com certeza Tem a trava dela aqui E realmente a lâmina dela de corte A lâmina inferior Já é uma lâmina de cerâmica E agora vamos ao que interessa Vamos dar uma olhada na C-Joy Primeira impressão da máquina É uma máquina extremamente leve Tá muito leve mesmo Até não passa muita confiança Quando a gente pega a máquina na mão É uma máquina extremamente leve E ela não tem ajuste de alavanca Ah, tem sim O ajuste de alavanca dela é girando aqui É isso mesmo Então aqui ela está no zero Eu giro ela aqui Ela vai para zero alta E ela tem algumas variações De um, dois, três, quatro, cinco estágios de alavanca Não é uma máquina muito recomendada Para fazer o fade, tá? Não é impossível fazer o degradê com ela Mas é mais difícil E ela é dura aqui Um pouco dura na hora de girar Mas dá para girar com uma mão só Mas é um pouquinho duro, tá? Não é muito confortável ali para girar Carregamento dela aqui embaixo Tipo C Isso é algo positivo Aqui tem algumas informações da máquina C-Joy Não é uma máquina prova d'água, tá? Não esperava mesmo que fosse A lâmina dela aqui é destacável Empurrou, ela soltou, ó É muito prático para fazer a limpeza da máquina E a lâmina dela é um pouco diferente Das máquinas dessa mesma categoria, tá? Deixa eu só encaixar ela aqui, ó Ela possui uma ergonomia aqui um pouco diferente, ó Vou tentar focar Ela é meio que uma lâmina fade Uma lâmina bem fininha O zero dela de fábrica não veio bem regulado Não está com aquele zero gap Mas acredito que dê para fazer um acabamento com a máquina também Vamos ouvir o ruído dessa máquina Muito silenciosa, muito silenciosa mesmo Ah, e ela tem duas potências, ó Agora ela está trabalhando um pouco mais fraco, né? Deixa eu ver Eu ligo a máquina Ela vem para a potência 1 Potência turbo, vamos dizer assim E quando eu aperto de novo Ela vai para a outra potência É uma máquina bem diferente Bem diferente das máquinas tradicionais O fato dela possuir uma lâmina de cerâmica de fábrica Isso eu acho muito interessante Principalmente para esse projeto de máquina Que a gente pode utilizar ela Tanto para cortar um cabelo Quanto para fazer um acabamento Mas o que me chamou a atenção dessa máquina Quando eu vi o anúncio dela Foi o vídeo do Clipper Overcomb O pessoal falou que era muito boa Muito prática para fazer o Clipper Overcomb E eu resolvi trazer para o canal para testar Mas sinceramente eu confesso que pegando a máquina assim na mão Ela não passa o ar de ser uma máquina frágil De ser um material de baixa qualidade É um material muito bom até Qualidade muito boa Mas eu confesso que eu achei ela muito leve A bateria de 800 mil... Eu achei ela muito leve Provavelmente por conta da bateria Uma bateria de somente 800 miliamperes Hoje a gente tem máquina aí com 2.000, 2.200, 2.500 miliamperes Até 3.300 miliamperes Então eu achei a bateria dela muito pequena E ela leva duas horas para carregar Mas eu não tenho informação de quanto tempo essa bateria trabalha Eu acredito que ela deva trabalhar em torno de uma hora, uma hora e meia Talvez duas horas por conta do motor dela ser um pouco mais fraco A gente está falando aí de um motor de 4 watts de potência Então pode ser que ela entregue duas horas Eu vou precisar fazer o teste para ver E vamos ver essa máquina na prática Eu confesso que eu estou extremamente curioso para saber como ela vai se sair E ver o teste de RPM dela também Então sem mais enrolação Vamos dar uma olhada no RPM dessa máquina em seguida na pesagem 5.410 RPM na primeira potência E 4.037 RPM na segunda potência Como deu para ver no vídeo É uma máquina extremamente leve É uma das máquinas mais leves que eu já trabalhei E o RPM dela eu confesso que eu fiquei com a pulga atrás da orelha 5.400 RPM Aparentemente é pouco para uma máquina de corte Ainda mais para uso profissional Mas eu preciso ver ela na prática Porque os vídeos que eu vi dessa máquina dela cortando Ela era muito boa raspando todo o cabelo, limpando Eu tive máquinas com projetos parecidos Que eu gostava muito da Mad Show Era uma máquina mais pesada Foi um dos pontos negativos Uma das coisas que fez eu não continuar com a máquina Mas eu gostava da facilidade dela de trabalhar com zero Na hora de raspar todo o cabelo Por exemplo Tem muito senhor na barbearia Muita gente gosta de raspar, passar zero em tudo Para fazer clipper overcomb, por exemplo Eu acredito que essa máquina Se ela tiver um corte macio e bom Para clipper overcomb ela vai ser praticamente perfeita Porque ela é muito, muito leve Então sem enrolação Vamos dar uma olhada como essa máquina vai se sair na prática Será que ela vai no seu emprego? Tchau 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 O equipamento dela, você olhando na mão, não parece que é uma máquina profissional. Mas eu confesso que ela me surpreendeu no corte, tá? Como deu pra ver ali na prática. É uma máquina que cortou muito bem e muito boa pra fazer o clipper over combo. Cara, fazer o clipper over combo com essa máquina, com essa leveza, eu achei sensacional. O quesito de potência da máquina tá muito boa. Ela limpou toda a lateral do cabelo ali com o pente 2, pente 3, a parte da zero eu achei muito boa. Como ela veio duas lâminas, veio uma lâmina reserva. Eu vou fazer um ajuste de zero gap nessa máquina. Por mais que ela não tenha regulagem de zero gap de fábrica, eu vou remover a lâmina aqui pra mostrar pra vocês. Não tem como a gente fazer a regulagem de zero gap tradicional nessa máquina, tá? Então o que dá pra gente fazer é pegar essa mola dela aqui e jogar um pouquinho de pressão pra frente. Pra jogar ela toda pra frente e deixar o zero mais regulado. Como eu tenho uma lâmina reserva, eu vou tentar fazer isso com ela. Pra deixar o zero mais rente aí e facilitar na hora de fazer uma raspagem. Mas eu confesso que essa máquina me surpreendeu muito, tá? Essa daqui foi uma grande surpresa pra mim aí. Dá pra utilizar na barbearia pra fazer raspagem e limpeza do cabelo, ela vai limpar muito rápido. Mas no quesito de clipper overcome, pra quem gosta de trabalhar, essa máquina tem sido a minha favorita até o momento, tá? Ela ganhou aí, na minha opinião, da Madshow. Madshow 982, por exemplo, que é uma máquina que tem a mesma ergonomia. Porém, ela é muito mais pesada. Essa daqui, por ser leve, eu gostei bastante. E essa máquina com o zero bem regulado também, caso venha a fazer o zero dela, né? Consiga regular o zero dela. Também dá pra utilizar pra fazer a marcação do pezinho. Então, se tá passando a zero lá, fazendo o seu fade, sua preparação, você já pode virar a máquina e limpar o pezinho. Porque ela possui a mesma ergonomia de uma máquina de acabamento. E a lâmina dela também, eu achei um pouco diferente, ó. A lateral dela, assim, é um pouco inclinada. É uma lâmina fade, mas é uma lâmina totalmente diferente, bem fina. Achei um projeto muito interessante a lâmina dessa máquina. Uma máquina que possui duas potências, duas velocidades, né? Quando a gente liga ela, ela já liga na velocidade 2. O que é muito legal, o que é muito bom. Porque normalmente a gente sempre vai utilizar a velocidade máxima ali pra cortar o cabelo. Mas também é bom ter uma velocidade reduzida pra cortar o cabelo de criança. Por exemplo, a velocidade 1 e a velocidade 2. A gente praticamente não consegue escutar a máquina trabalhando. Isso é muito bom na hora de cortar o cabelo infantil. Principalmente criança, muito novinha, muito pequena. Na hora que você vai cortar o cabelo, eles acabam se assustando. Então a máquina mais fraquinha, mais silenciosa, ajuda muito. Até o momento estou muito satisfeito com a C-Joy. Uma máquina de corte aí interessante. Um projeto muito bacana. Carregamento padrão tipo C. Cara, estou muito satisfeito, muito positivo. Uma máquina de 4 watts de potência. Ela fala que a bateria dela leva 2 horas pra carregar. E trabalha cerca de 2 horas. Pra finalidade de clipper overcomb e limpeza do cabelo que eu estou utilizando essa máquina. A bateria dela está durando aí 3, 4 dias tranquilo. Então é isso aí pessoal. Vou continuar fazendo os testes com a máquina. Em breve trago pra vocês a minha experiência aí. Após um mês, 3 meses, 6 meses. Quem sabe um ano se essa máquina continuar aqui comigo. Tamo junto. Não esquece de deixar o like maroto aí no vídeo se você gostou do conteúdo. E me siga pra não perder mais conteúdos como esse. Tamo junto.